Eu vou pintar a janela, que está com a pega Kay, precisando de um talento de uma pintura. Eu vou pintar a janela. 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 Você vai lá e zai Se entregar a chaninha E aí Peguei Você vai se Você é meu nome Você sou eu Você é meu nome Você é meu nome Você é meu nome Como você vai ser Eu já me lembro Para eu fazer um E não me lembro Você vai lá, já torna eu Dito porque eu estou Eu te dar Esas as coisas Mais uma pizza Vou te dar Eu vou te dar Eu estou te dar É uma pizza Eu vou te dar 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.